Vocês já perceberam que todos os filmes de Alvin e os Esquilos tem a mesma capa? Prestem bem atenção nessa capa do primeiro filme, porque vocês só vão vê-la de novo várias vezes. Além dessa versão que a gente viu, teve todas essas, que como vocês estão percebendo, usaram as mesmas imagens. Só fizeram levantar os braços, mudar de posição, aí lançaram o segundo filme e vê que legal, as imagens são as mesmas! Mas tudo igual, só muda a skin, inclusive esse vermelho é o mesmo do outro, só tiraram o capuz. Não, mas no terceiro vai ser diferente, eles vão pro meio da floresta e tá, não tem como repetir. Só que não, olha eles de novo com essa mesma imagem feia nesse cenário tudo genérico. Vê, parece até que fizeram no Punt, quem diz que isso é pôster de filme de cinema? Mas um milagre aconteceu, porque no quarto filme trocaram as imagens, aê, vai chover! Mas também fizeram assim, claro, agora que óculos mal feito é esse? Até um kid edita melhor.